Então, que tem bastante, tem coisa ainda pra gente falar aqui no nosso programa, Michael Jackson, a Kay Alves disse que viu o Michael Jackson, foi motivo de piada ali dentro da casa, a gente sabe que assim, a imaginação dela é muito fétil, ela levantou da cama morrendo de medo, achando que tinha visto o Michael Jackson, mas não gente, calma, não é assim não, foi só uma impressão ali, e ela disse também que tem medo do Michael Jackson, mas agora, por que será que ela tem medo do Michael Jackson? Ela falou que tratou isso em terapia, inclusive. É. Vai lá então, o motivo foi o seguinte, tá, ela fala que, pelo amor de Deus, fez tratamento com hipnose. Ela disse que só conseguiu dormir sem sonhar com o Michael Jackson depois da hipnose, e ela fala que logo na época que o Michael morreu, ele tá rindo, cara, fala de rir. Mas é isso, na época da, a pobre da Kay, na época que o Michael Jackson faleceu, ela disse que ficou com muito medo, né, e na época... Desculpa, 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 eu vou falar um negócio aqui... Tá me apelando todo, vocês tão vendo. Não, eu vou falar um negócio aqui sobre isso do medo de Michael Jackson, eu não vou julgar tanto, porque na época, eu por uns determinados momentos também fiquei, e a culpa disso é do Geraldo Luiz. É a sua culpa, Geraldo Luiz. Aquele vídeo do suposto fantasma, lembra que mostrava assim o corredor? Lembro. E passava... O Geraldo Luiz encandou no Michael Jackson, porque ele dizia que o Michael Jackson tava vivo, que tinha um fã brasileiro que foi até contratado pela Record, né, que dizia que tava, né, que tinha o contato do Michael Jackson, o e-mail, uma loucura. Mas é o seguinte, vamos lá. Em bate-papo com o Fred de Cássio, Marvila, Sarah Linn e Paula, Kay destacou o medo do artista, disse que o medo começou logo após a morte dele, quando ela tinha nove anos. Na ocasião, ela contou que sonhava muito com o cantor. O medo era tanto que ela chegou a fazer terapia. A sister chegou a justificar que tinha medo da imagem do artista e que tinha sonhos terríveis com ele. Inclusive, chegaram a perguntar se era por causa do thriller, né, aquele clipe que é assustador. Ela falou, não, ele já tava branco, foi bem depois, foi que ele morreu. Na verdade, barriga. A história fica melhor ainda. Ela falou, foi a partir daí, eu tinha nove anos, só passava Michael Jackson na TV. Eu era criança, ficava lá mostrando caixão pra lá e tudo mais, e eu fiquei morta de medo. Minha mãe falava que toda vez que tocava música, eu começava a gritar, peguei pavor. Difícil. É um trauma, é um trauma. A gente não devia estar rindo que isso é um trauma. Tratamento com hipnose. A psicóloga que foi à época indicou pra ela um tratamento de hipnose pra ela esquecer a imagem do Michael Jackson depois de realizar que Alves relatou que continuou com medo, mas não lembrava mais do rosto do Michael Jackson. Inclusive, ela acredita na teoria de que o Michael Jackson tá vivo. Ou seja, ela tinha medo de... A medo dela foi à toa porque ela ficou com medo porque ele morreu, mas ela também acha que ele tá vivo. Isso. Atleta salientou que acredita que o Michael Jackson está vivo. Pra mim, ele está vivíssimo. Aquele homem mudou o rosto inteiro. Com a chance de ele não fazer isso de novo e ninguém reconhecer ele. Outro ponto destacado por que foi o caixão do músico. Por ele ser famoso jogadora do vôlei, disse que não entende o motivo de não terem aberto o caixão. Pra ela, isso apenas reforça a teoria de que eu acho que está vivo. Eu não duvido... Quer lavar pra fazenda depois dessa? Não. Eu não duvido que o Michael Jackson tá vivo. Eu não duvido. Não duvido. Pô, eu penso, tipo, você tem medo do Michael Jackson porque ele morreu, mas ao mesmo tempo você acha que ele tá vivo? Ela acha que tá vivo, né? Tipo, onde que isso faz sentido? Gente, desculpa. Nossa, não deu. É coisa de infância. Não, realmente, é engraçado. Eu não vou ser aqui, não vou falar, ó, seriedade. Não, realmente, é engraçado porque é um medo muito específico, cara. E, inclusive, zoaram com isso, né, no programa. Mas, assim, é uma coisa, assim, psicológica mesmo que a gente vê o vídeo, cara. Tem um vídeo dela, ela chega andando e ela olha do espelho e ela pula pra cama. Porque ela acha que realmente viu o Michael Jackson.